Hoje, terça-feira, 17 de setembro, dia de lua cheia e de eclipse, eclipse lunar, que acontece no grau 25 de peixes, acompanhado de Netuno, colado no grau do eclipse. Esse é o primeiro da dupla dos eclipses que vão acontecer nesse segundo semestre. O segundo vai ser no dia 2 de outubro, no grau 10 de Libra. Então, esse aqui, acontecendo no grau 25 de peixes, enevoado pelas brumas de Netuno, colado no grau do eclipse. E turbinado pela quadratura de Júpiter, pousado em cima do ascendente do mapa dessa alunação, desse eclipse. Portanto, com bastante destaque, ocupando uma posição de muita relevância. Vamos ver o que esses dois estão aprontando aqui nesse eclipse. Antes de começar as explicações, vai lá, pega o seu mapa natal, identifica, examina, onde cai o grau desse eclipse. 25 graus de peixes, 25 graus de virgem, o eixo, né? Virgem e peixes. Em torno desse grau, 21, 22, 26, 27, dos signos de virgem e peixes. Se você não tiver o seu mapa natal ainda calculado, vai lá no site marciamatos.com, marciamatos.com e calcula gratuitamente o seu mapa natal. Aí, abre a mandala e veja lá onde está marcado as proximidades desse grau. E se você tem algum planeta nesse grau, né? Ou em que caso, em que área da vida esses graus estão marcados. É ali que os efeitos do que eu vou descrever agora vão se manifestar. Então, vamos lá para o assunto do eclipse. A gente pode pensar em três efeitos básicos. O primeiro, provocado, produzido pela conjunção de Netuno nesse grau do eclipse. Vamos lá. O eclipse, ele já tem essa cara, entendeu? Essa natureza de fazer as coisas serem ofuscadas, desaparecerem, serem esquecidas, saírem de cena, esmaecerem, desmaiarem, perderem cor, dançar. O verbo certo é esse. Tem esse efeito de fazer as coisas dançarem. Faz parte da natureza do eclipse. Somado com essa presença de Netuno, essa natureza, esse lado do eclipse está, vamos dizer, ampliado, amplificado. Então, vamos lá. Se você quiser dar um perdido e ir saindo de cena aos poucos para se desfazer de uma situação, de uma relação, de uma ligação com uma pessoa indesejadas. A situação, a relação, essa é a hora. De ir assim, saindo de fininho, saindo de cena, ir apagando os traços, as pegadas. Mas lembre-se, na contramão, alguém também, ou alguma situação, igualmente, podem estar evaporando, se desmanchando, sutilmente, sutilmente, disfarçadamente e até traiçoeiramente em sua vida, sem você perceber. Quando você se der conta, não tem mais nada ou mais ninguém ali. Tem um vazio. Deixado pelo desaparecimento. O segundo efeito desse ciclo, ainda por causa da presença de Netuno colado no grau do eclipse, é a quantidade de gente sem noção que vai pintar, se apresentar, ou pior, se projetar. Lembre-se que estamos à véspera de eleições municipais aqui no Brasil. Muita gente sem noção. E veremos como é difícil trazê-las, essas pessoas sem noção, trazê-las para o mundo real, para a constatação dos fatos. A facilidade com que encontraremos pessoas que desconsideram os fatos. E não dá para acreditar que vai ter coro, voto e seguidores para o que está longe de ser real, porque é blá, 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 enrolação e ficção pura. Assistiremos isso. Por outro lado, nós temos o terceiro efeito desse eclipse, aí já causado, provocado pela presença de Júpiter, turbinando esse grau do eclipse. O que nos faz exceder, passar dos limites, avançar sinal e nos colocar na fé, movidos pela fé, pela crença, numa posição alavancada. Acreditando, assim, firmemente que vamos colher grandes êxitos, movidos por expectativas inflacionadas. Quando Júpiter aparece com uma linha vermelha, pontilhada de vermelho, podes crer que estamos no excesso, movidos por empolgação. Pode baixar a bola. Lembrando que o eclipse tem esse segundo efeito, que a gente descreveu lá que o primeiro é o desaparecimento. Tem um segundo efeito perigoso de transbordar. O que já está na borda, ultrapassa e transborda. Então, de novo, baixa a bola e sai da borda. Quer saber mais sobre os eclipses? Então, veja aqui na descrição do vídeo, na legenda, como é que você acessa o aulão sobre os eclipses. Está tudo explicado lá. Sobre esse eclipse e sobre o próximo. E como se preparar para eles. Tchau, 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 tchau Tchau.